A polícia tava dando um rolê, aquele rolê habitual, aquele velho e bom patrulhamento de rotina, sabe como é que é, né? Só que numa dessas, hein, gente, isso foi aqui na área central de Brasília, tá? Quando deu de cara com uma atitude muito suspeita. Não, ele não estava grave, né? Não estava grave, né? Mas também não faz parte da comunidade, e também não faz parte da comunidade LGBT. Mas andava tranquilo com uma bolsa de mulher dentro da blusa. Aí, meu amigo, não teve jeito. Mãos ao alto e esse vagabundo teve que parir essa bolsa e contar tudinho pros papamikes. E essa prisão você acompanha aqui, ó, na tela do Dash Alerta. Sapeca na minha tela. Olha que bom, né? Para aí, vai, para aí na cabeça, ó. Mão na cabeça. A equipe do DF Alerta está em pleno eixo monumental. Local bastante movimentado, pessoas, carros, viaturas policiais. Essa é a diferença. O indivíduo que tinha acabado de roubar a bolsa de uma mulher no setor hoteleiro norte resolveu atravessar a pé até o setor comercial sul. Só que no meio do caminho tinha uma viatura do Jetop 23. Resultado dessa resenha, você acompanha agora. Os policiais militares de Jetop 23, aqui do 3º Batalhão da área central, estavam patrulhando justamente o eixo monumental, sentido Torre Rodoviária. Quando se aproximaram justamente nesse ponto, que é o viaduto, que divide aqui o setor hoteleiro norte, o setor hoteleiro sul, setor comercial sul, setor comercial norte, eles observaram algo estranho. O indivíduo que estava correndo pelo meio das pistas, carregava uma bolsa feminina embaixo do braço. O suspeito de cara já largou a bolsa no chão e disse que estava pegando o objeto para levar para outro. Na realidade, ele só estava fazendo a travessia mesmo, do lado norte para o lado sul. Os policiais acharam aquela conversa muito estranha, fizeram a detenção dele e levaram para a 5ª delegacia de polícia. E olha a surpresa! Quando os policiais chegaram lá, a vítima, a dona da bolsa, estava registrando a ocorrência de roubo. Apesar do nome dele não ter sido divulgado pela polícia militar, a vítima reconheceu ele. Lá na delegacia foi constatado que ele tem participação em diversos crimes de roubo, furto, roubo a pedestres, tráfico de drogas, várias ocorrências criminais contra ele. A bolsa foi devolvida e aos policiais a vítima contou que estava passando ali pelo setor hoteleiro norte quando foi abordada pelo elemento usando uma faca. Ele encostou a faca nas costas dela e pegou a bolsa, levou os objetos. Graças ao tirocínio policial, a visão dos policiais, que observaram que o rapaz estava bastante estranho, correndo, carregando uma bolsa feminina. Quase duas horas da tarde aqui pelo eixo monumental, resultou na captura desse ladrão e também na devolução dos objetos. Def alerta! A verdade na lata?